Lógica Qual é a tua lógica? A minha lógica É manter a evolução na cena cósmica Lógica Qual é a tua lógica? É manter a evolução na cena cósmica Lógica É manter a evolução na cena cósmica Lógica Ósmica É lógico A lógica é metamórfica Impulsionada por reagentes cerebrais Os quais circulam pelo córtex Como vão pela traqueia quando eu puxo o meu pexo E aqui não há neto, só tudo na cabeça É como na selva Cada um por si, não há amigos É lógico que não é como na guerra onde existe a russa Dega que não é o teu colega É o master de cena Como o MC e a puta da plateia A cena está feia que logicamente Que não é para mim A crise está aí mas ainda pinga o meu filim Necessidades básicas Drogas para menos fáceis precisam ficar duras Para sentirem maduras e não muito fodas Como nos dias de hoje A sociedade de hoje Tu queres lógica e ela está aqui Percebe-se o MC Ou precisas de um desenho Ainda és um puto com rei Nesse caso não guardo nem cor Ainda notizaram que a vida real é hardcore E aqui não há bolinhas no canto superior Direito da tela Apenas binóculos em janelas Em todas as crianças em que putos bombam elas Tens de ir fora das favelas E ninguém vai preso Os lofts alimentam-se delas É lógico que lucam com eles Interceptam carregamentos São sócios à força do narcotr E isso é outro parágrafo Não é essa lógica da rua Não sou eu quem tem o CAF M.A.L.-miga M.K.A Marc Lógica qual é a tua lógica? A minha lógica É manter a evolução na cena cósmica Lógica qual é a tua lógica? Lógica qual é a minha lógica? Minha lógica É manter a evolução na cena cósmica Lógica 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 E opa, mas tipo de lógica Qual é a tua lógica men Tu queres lógica? Tu queres lógica? Tu queres lógica? Tu queres lógica? Então fala comigo! Teorias inquebráveis, a pensar sou f***dito! Não me drogas, nem com grandes argumentos! Só com esses ericsitos nas fontes, a pensar são lindos! Contos fracos, argumentos são falácias! Parece que a língua lusa continua com aftas! Lógicas mortíferas deixam mentes em marcas! Duel mental! A ele vamos estar à derrota! Não faço patota! Lógica pura! Já nem podes com a morte! Spell e M.A.L. Evolução cósmica! Street lógica! É preciso rapidez! Se rap fosse um jogo, eu chamava-te xadrez! Eu chamava-te xadrez! Street lógica! É preciso rapidez! Lógica, qual é a tua lógica? A minha lógica é manter evolução na cena cósmica! Lógica, qual é a tua lógica? A minha lógica é manter evolução na cena cósmica! Lógica!